Por falar em Polícia Federal e por falar em nome de alguém que é bastante popular politicamente, a Polícia Federal indiciou a deputada Carla Zambelli e o hacker, o Walter Delgatti Neto, pelo ataque ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Você acompanhou isso com a gente no ano passado, como a gente falou sobre o hacker, tudo aquilo que teria acontecido, Carla Zambelli também se posicionando, dizendo não, foi só uma consulta, era um serviço que seria feito. O fato é que a notícia é esta deste momento, Isabel Mega, quem nos conta mais. Zambelli e Delgatti são indiciados. Isabel, bem-vinda. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o live. Olha só, o que a Polícia Federal identificou em toda essa investigação dos últimos meses é que tanto Zambelli quanto o hacker, Walter Delgatti Neto, praticaram por diversas vezes o crime de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. É isso que sustenta esses pedidos, portanto, de indiciamentos da Polícia Federal, que agora seguem para a Procuradoria-Geral da República e aí só depois. A Procuradoria denunciando, no caso da Carla Zambelli, por exemplo, esse assunto vai para o Supremo Tribunal Federal por lá. O relator das investigações é o ministro Alexandre de Moraes, que, aliás, também é uma peça-chave em relação a tudo que foi feito pelo hacker. Por quê? A investigação apontou que, amando de Carla Zambelli, segundo a Polícia Federal, o hacker Walter Delgatti Neto teria invadido os sistemas do nosso judiciário, especificamente o sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Quando ele fez essa entrada no sistema, ele conseguiu protocolar, ali no Banco Nacional de Mandados de Prisão, um mandado contra o próprio ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo. Olha só a ironia da coisa, daí a falsidade ideológica. Segundo, o hacker prestou depoimento, tanto aqui no Congresso Nacional, quanto também aos investigadores da Polícia Federal, isso foi um pedido da própria deputada federal, Carla Zambelli, que, como você muito bem lembrou, nega que tenha pedido isso ao hacker. E continua sustentando essa versão, inclusive na última nota que foi manifestada pela defesa dela, depois que saiu essa notícia de que haveria os indiciamentos da Polícia Federal, tanto dela quanto do hacker Walter Delgatti Neto. Para a gente ter uma ideia do quanto era frágil esse sistema, Elisa, sabe quando a gente entra ali rapidamente, tem que fazer uma senha, um login, a gente coloca qualquer coisa, é quase que um Elisa 123, Isabel 123? Pois é, o CNJ fez isso também. Então, esse era o tamanho da fragilidade. E o hacker contou muito bem isso, dizendo que não foi muito difícil, não, invadir esses sistemas e que o objetivo da deputada federal, Carla Zambelli, era justamente comprovar, na véspera da eleição, lá em 2022, o quanto o nosso sistema judiciário era frágil. Então, daqui para frente, aguardar os próximos passos em relação a essa história, considerando aí qual vai ser a posição da Procuradoria-Geral da República e, posteriormente, do Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Isabel Mega. O Delgatti Neto, que foi, inclusive, a CPMI dos atos antidemocráticos, você se lembra disso? Esteve lá, falou, trouxe vários depoimentos, esteve acompanhado de seu advogado? Algumas imagens estavam aí, evidenciando, ó, esse momento que ele conversou e expôs muitas coisas, né? Falando sobre, inclusive, dissera a época que o ex-presidente sabia e, barra, ou teria solicitado a invasão dos sistemas do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. É claro que dizer isso em uma CPMI não significa que a pessoa esteja falando ou não a verdade. É a mesma coisa de uma delação premiada. Você pode falar o que quiser, mas tem de provar tudo aquilo que está sendo dito. Eu citei só esse lembrete, mas a decisão agora diz respeito. A Delgatti Neto e Carla Zambelli, que foram indiciados.